Meloni dormiu, e agora eu tô por aqui, já já vou tomar um banho, vou fazer minha jantinha e dormir também. Eu aproveito minha jantinha quando Meloni dorme pra dormir também, porque eu sei que eu sei fazer nada aqui. Aí eu dormi também, bateu o sono com essa musiquinha que eu boto pra ela dormir, porque você não tá entendendo não. Mas antes disso, vamos lá pra Tu Prefere. Eu prefiro ficar de dieta por um ano, porque pelo menos a dieta que a Lari passa pra mim é de boa, dá pra seguir. Agora ficar sem comer besteira seria por um tempo indeterminado, por um ano. Eu acho que eu ia ficar de dieta por um ano, porque a dieta de Lari é maravilhosa. Véi, nunca merece a sutiã, é uma coisa que eu não uso já no dia a dia, então não ia fazer falta. Agora calcinha, não, Deus me livre. Não tem como não, minha gente, Deus me livre, consigo não. Sim, sutiã mesmo, tá de boa. Eu acho que... Escutar com os olhos. Porque se a pessoa estivesse cochichando, a olhava pra pessoa assim, de longe, eu ia conseguir escutar o que ela tava cochichando. Então acho que escutar com os olhos. Essa tu me pegou, mas sem dúvidas. Nunca mais mexer no telefone, né? Sem dúvidas isso. Mas, pô, véi... Eu não ia ter telefone, eu nunca mais mexer no telefone. Seja de qualquer pessoa. Óbvio que eu vou preferir nunca mais mexer no telefone do que ficar sem falar. Mas é só essa dúvida mesmo que eu tive. Eita, essa daí foi boa, vi. Porque se é invisível, você pode entrar num lugar e ninguém vai poder ver você. E pra, assim, entrar na casa de Yoshibibi e ficar observando ele, ele não vai poder me ver. Ou voar. Tipo, vou ali na farmácia, eu vou voando. Ou se não, não. Porque se eu quiser ir pra Europa, aí eu vou passando pelo oceano várias horas voando aí. Acho que ser invisível, ser invisível. Oxe, eu preferiria, sem dúvida, nunca mais escovar o dente. Porque, tipo, tem enxaguante bocal, tem pastilha, tem chiclete. Nunca mais tomar banho. Quando a pessoa voltar da academia, suada. Aquela carniça de suor. Oxe, tu é doida aí. Nunca mais escovar o dente, sem dúvidas. Viajar pro futuro e ver o futuro de Melanie, sem dúvidas. Porque, se ela estivesse fazendo alguma coisa pra prejudicar ela, eu poderia ajudar a mudar, sabe? A linha do coisa dela. Então, eu preferiria isso. Velho e dois são bons. Mas, tipo, eu acho que parar de xingar, né? Porque a vida vai andar mais pra frente. E a pessoa vai ficar uma vibe, né? Boa. Nunca mais xingar. Tipo, quando for xingar. Minha querida. Meu amor. Eita, como tu fiz essa coisa boa. Tipo isso, tá ligado? Tu prefere lamber sorvete do chão ou escovar o dente com vassoura de privada. A vassoura tá nova. Velho, eu ia preferir lamber o sorvete. De verdade. Botava no chão, assim, de barro. Um napoletano. Eu... Acabou-se. Mas sempre, se for sempre, eu não... Lamber o sorvete. Vai, vai, vai. Ia ser rápido. Eu fechava o olho. E pronto. Tá bom. Acabou-se. Tomei um banho, minha gente. Agora eu vou... Passar o creme hidratante no meu rosto. Eu passo no pescoço, porque... Se protetor solar se passa no pescoço... Hidratante também se deve passar no pescoço, eu acho. Deixa eu espalhar. O táxi. Simplesmente uma BM. Chocada. Moço, me deu a carona. Corra não. Corra não. Vamos pegar o metrô pra seguirmos pra... O look de hoje eu coloquei uma cacãozinha. Um tênis. E a bolsa é de ontem mesmo. Blusa é de ontem de frio. Porra, eu tô com preguiça já de ficar pegando coisa na mala. Aí é isso mesmo. Se nem acredito que eu vou pra Disney. E a unha aqui, ó. Feia. Assim tá feita. Cá estamos nós. Disneyland. Eu não sei falar a pronúncia de Paris. Ó, unha. No. E aí E aí E aí E aí E agora eu venho com o hidratante de olho. Não sei nem pra que serve, mas eu passo. Agora eu vou massagear tudo. E agora eu vou massagear tudo. É pra família. Mãe, o cara ali tá te olhando, viu mãe? Tá? Tá. Ai, André. Gente, tem cookie. Vai lá tá piando, comendo cookie. Galera, olha a roda do metrô. É roda de pneu de caminhão. A roda do metrô é pneu de caminhão, velho. Que loucura. Esse aqui, o trem, realmente o pneu pode curar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E é isso, bom dia. Já entramos na primeira parte aqui. Agora vamos começar a entrar nos parques que são Disneylandia, Walt Disney Studios. E é isso, a galera já tá se reunindo por aqui. Vambora. 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 Tchau, tchau.